Fãs de Firetale e fãs de Yu Yu Hakusho se preparem, pois hoje o tio Kiyoha lhes trouxe uma batalha entre dois personagens extremamente poderosos. De um lado, o Mago do Gelo da Gilda Fairy Tail, um dos personagens mais poderosos da obra, o Devil Slayer do Gelo e o meu personagem favorito do anime, Grey Fool Buster. Do outro lado, um dos yokais de Yu Yu Hakusho, o maior manipulador das chamas negras mortais e um dos personagens mais rápidos da obra, Riei. Façam suas apostas e se preparem, pois hoje teremos um combate épico. Antes de tudo, eu queria pedir para que você se inscrevesse no canal, para não perderem mais batalhas como essa com outros personagens de outros animes. E muito obrigado a todos. Para quem não me conhece, podem me chamar de tio Kiyoha e vamos dar início a mais uma batalha lendária. E para começar, vamos falar do Grey Fool Buster. Ele que é o Mago do Gelo da Gilda Fairy Tail, futuramente um Devil Slayer do Gelo igual seu pai, Grey como Mago do Gelo possui a manipulação e a criação de gelo com a magia Ice Maker. Com essa magia, ele pode criar vários tipos de construtos de gelo, como armas que disparam gelo, ou armas como lâminas, martelos e prisões, como jaulas e tudo que o Grey imaginar. Ele possui uma força altíssima, e que pode se equiparar a força de personagens como Natsu, Gajio, Laxus e Elfman. Ou seja, estamos falando de um cara que pode até mesmo quebrar rochas com soco. Na sua forma de Devil Slayer, o Gelo do Grey fica ainda mais existente, ganhando uma coloração meio roxo, claro, ao invés de azul. Em seu corpo surgem marcas negras que se espalham por todo o seu tronco e cabeça. Com essa forma, ele pode manipular gelo a um nível surreal. Na luta contra Natsu, no modo Dragon Force, o Grey conseguiu por muito pouco ferir o Natsu gravemente. Porém, ambos nesse combate estavam altamente equilibrados. Grey tem resistência o suficiente para aguentar golpes de Natsu imbuídos de chamas muito quentes. Ele também pressionava em muito o próprio Natsu, que só lembrando estava na forma de Dragon Force. Usando seu Ice Maker, os construtos de gelo de Grey na forma Devil Slayer ficam ainda mais fortes que antes, o que pode ser um real problema para qualquer outro membro da Fairy Tail. Nessa sua forma Devil Slayer, o Grey também pode manipular partículas de gelo e utilizá-las como quiser em combate, igual ele fez com o próprio Natsu, o que torna os seus golpes altamente perigosos e mortais para qualquer inimigo, pois os ataques podem vir de um ângulo omnidirecional e em uma velocidade considerável. Ele também pode manifestar a magia de gelo mais poderosa, a chamada Carapassa de Gelo, uma magia de selamento que pode congelar qualquer tipo de inimigo instantaneamente, deixando o oponente preso em uma espécie de iceberg indestrutível. Porém, tal magia exige um preço altíssimo, que no caso é a vida de quem utiliza tal magia. Para vocês terem uma noção de quão apelona a Carapassa de Gelo é, no final do anime na luta contra Zeref, Se não fosse pelo Natsu, o Grey teria sim conseguido aprisionar um mago do calibre de Zeref. E vai por mim, Zeref é um mago mais poderoso que qualquer outro membro da Fairy Tail, quem conhece ele sabe. E para o Grey quase conseguir aprisionar o Zeref com essa magia, significa que ela deve ser pelo menos uma das 5 magias mais poderosas e perigosas do anime. Riei é um dos yokais mais poderosos de toda a obra de Yu Yu Hakusho. Ele é super forte e muito, muito rápido. Possivelmente um dos 5 personagens mais rápidos de toda a obra. Riei desde pequeno era um exímio assassino. Ele é mestre no combate corpo a corpo e tem maestria com a espada. Riei é um yokai que tem afinidade com o elemento fogo, mesmo sendo filho de uma mulher da terra do gelo do Makai. Ele também implantou em sua testa o olho Jagan, um olho que aumenta a visão e a percepção do seu usuário. Riei inicialmente era dito como um personagem tão veloz que superava os olhos humanos, mas no decorrer da obra ele com certeza superou isso. Riei pode criar e manipular vários tipos de chamas, mas o seu principal trunfo são suas chamas negras mortais. O tipo de chama mais poderosa do mundo das trevas. Somente o golpe fraco dessas chamas foi capaz de incinerar por completo um yokai no início do torneio das trevas. E incinerou ele a ponto de não restar nem mesmo as cinzas. Após dominar essas chamas, todos os atributos de Riei subiram a um nível altamente impressionante. Com esses poderes atualizados, ele surrou o yokai bui com uma enorme facilidade. E vale lembrar que o próprio bui era um yokai tão forte que o mesmo tinha que conter sua própria força, pois ele não sabia como controlar tamanho poder. E esse mesmo bui estava surrando Riei no início. Porém, depois do seu up de poder, os golpes de bui que poderiam explodir metade de uma arena no Riei, o máximo que faziam eram cócegas. Em termos de maiores feitos, Grey possui as incríveis façanhas de lutar contra oponentes altamente habilidosos. E o que, na minha opinião, foi pelo menos o segundo oponente mais formidável que ele enfrentou foi o próprio mago Invel. Usando sua forma de Devil Slayer, Grey surrou o Invel com sua armadura de gelo e tudo. Invel com essa armadura congelava qualquer oponente caso o tocasse. O mínimo toque poderia congelar a pessoa quase que instantaneamente. E Grey, mesmo sofrendo esses efeitos, conseguiu ultrapassar essa armadura com as mãos nuas. E ele encheu o Invel de porradas. Seu outro oponente formidável foi o próprio Natsu Dragnel, na forma de Dragon Force. Ele lutou de igual pra igual contra o Natsu 120% P da vida. E os dois estavam altamente equilibrados no combate. Mas na minha opinião, o oponente que de longe era o mais formidável, sem dúvidas, foi o próprio Silver. Silver foi o personagem que era altamente superior ao Grey. E graças ao Silver, que o Grey ganhou a sua forma de Devil Slayer. Pois essa forma era do próprio Silver, que pra quem não sabe, é o pai legítimo do Grey. Silver foi um, se não o, inimigo que mais deu trabalho pra o Grey em toda a obra de Firetale. Hiei, assim como o Grey, já lutou contra oponentes muito poderosos. Dentre eles, os mais fortes eram Bui, Shinobu Sensui, Yusuke Urameshi e a própria Mukuro, uma dos três reis do Makai. Bui era tão forte e poderoso que o mesmo precisava utilizar uma armadura extremamente pesada para ter uma contenção de sua força espiritual. Que segundo o próprio Bui, o mesmo ainda não detinha de total controle sobre tamanho poder. Após liberar essa força ao máximo, Hiei conseguiu humilhar o Bui depois que se tornou um verdadeiro mestre no domínio das chamas negras mortais. Contra o Yusuke, Hiei estava totalmente equilibrado, pois os dois trocaram socos tão potentes que poderiam destruir rochas facilmente. Ambos com uma força física equivalente um ao outro. Agora Sensui e Mukuro foram derrotas avassaladoras. Mesmo lutando ao lado de Kurama na forma Yoko e Kuabara com a espada dimensional, Hiei não foi capaz de sequer tocar em um fio de cabelo de Sensui. Mesmo sendo o integrante mais forte do trio ali naquele momento. Contra Mukuro, Hiei utilizou de todas as suas habilidades no máximo. O mesmo anteriormente conseguiu matar yokais muito poderosos. E mesmo estando treinado e ainda mais forte que na saga Sensui, Hiei com seu poder máximo só conseguiu quebrar as algemas que estavam nos pulsos de Mukuro. Ou seja, era uma ameaça além de Hiei. Então depois de tudo isso eu posso afirmar com toda certeza que o vencedor dessa batalha sem dúvida seria o Hiei. Justamente pelo fato de eu achar que o próprio Grey não iria conseguir resistir as chamas negras mortais. Que cá entre nós é mil vezes superior a qualquer tipo de chama do próprio Natsu. E também porque o próprio Hiei já enfrentou inimigos infinitas vezes mais poderosos que o próprio Grey. Mesmo na forma de Devil Slayer seria uma luta extremamente dura para o próprio Grey. Claro que eu acho que ele daria sim um certo trabalho para o Hiei. Porém todos os atributos de Hiei estão a um patamar acima do próprio Grey. Sem contar as chamas negras mortais. Hiei tem uma velocidade extremamente elevada. E matar o Grey não seria problema. Já que o Grey não possui regeneração. E muito menos uma resistência altíssima. Mesmo se o Grey resolvesse usar a magia carapaça de gelo em Hiei seria muito difícil. Pois mesmo isso deixando os movimentos do adversário lentos aos poucos. Ainda assim é preciso se mover. Enquanto a magia estiver sendo liberada. Hiei já lutou contra um oponente que manipulava gelo e conseguiu vencer. Então fazer o mesmo com o Grey não seria problema. Mas se ele resolvesse esperar a magia terminar. Aí sim a derrota seria do Hiei. Porém o Grey também seria morto no processo. Então nessa batalha o Hiei levaria melhor em todas as formas. Mas caso a carapaça de gelo funcionasse. Os dois perderiam. Com o Hiei sendo selado na magia. E o Grey morrendo por ter utilizado a carapaça de gelo. Mas caso ela não funcionasse. Sem dúvidas o Hiei não hesitaria em matar o Grey. E sair vitorioso do combate. Então eu posso dizer. Vitória do Hiei. Então pessoal eu espero que tenham gostado desse combate. E já comentem aí suas opiniões. Concordam comigo sobre esse resultado? Deixem aí abaixo. Por favor deixem o seu gostei no vídeo para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam e ativem o sininho das notificações. Para receberem mais batalhas como essa aqui. Bom pessoal desde já o tio que o agradece. E vai ficando por aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima batalha lendária.